Tá demais! O Senhor é o meu pastor Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Eita, me faz em verdes pastos E a mim mansamente as águas tranquilas Refrigera a minha alma Meu Senhor é o meu pastor O meu salvador O meu redentor Jesus, o bom pastor Sua vida nos deu Jesus, o bom pastor Sua vida nos deu E hoje somos seu rebanho Montando nos montes Guiados na luz De Jesus O Senhor é o meu pastor Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deita, me faz em verdes pastos E a mim mansamente as águas tranquilas Refrigera a minha alma Meu Senhor é o meu pastor O meu salvador O meu salvador O meu redentor Jesus, o bom pastor Sua vida nos deu Jesus, o bom pastor Jesus, o bom pastor Sua vida nos deu E hoje somos seu rebanho Andando nos montes Guiados na luz De Jesus, o bom pastor De Jesus Meu Senhor É o meu pastor O meu salvador O meu redentor É o meu redentor É o meu pastor O meu salvador O meu redentor Valeu, galera Vamos fazer o seguinte Vamos ficar de pé Amém